Programa multimídia na cobertura especial do desfile de lançamento da coleção verão 2016 na loja Jungler e no Cariri Garden Shopping. A partir de agora você acompanha os melhores momentos desse grande evento no seu programa multimídia. Música Continuamos aqui na loja Jungler e no Cariri Garden Shopping. Agora eu vou conversar com ela, Gleice Carvalho, essa grande empresária que a cada dia inova mais aqui na nossa região, lançando hoje a nova coleção verão 2016. Olá, Gleice, tudo bem? Olá, muito prazer revê-la. Muito obrigada pelo programa multimídia. É sempre um prazer estar com vocês. Vocês são nossos parceiros. E a gente realmente está lançando a coleção verão 2016, que é uma parte da moda praia totalmente requintada, luxuosa e exclusiva, como sempre, da Gleice. Com certeza, grande diferencial da Gleice, porque as lingeries são perfeitas e sem falar na coleção de biquínis também, não é isso? Isso. E a gente vem trazendo sempre novidades, coisas bonitas, luxuosas e dessa vez a coleção da moda praia, ela veio também pra arrasar. É importante enfatizar a moda praia por size, não é isso? Isso. Como vocês puderam conferir, o nosso desfile, ele tem pra todos os gostos, todos os tamanhos. E, claro, a mulher brasileira é exatamente tanto gordinha, quanto magrinha, quanto as curvas. E a gente tem que atrair e agradar toda mulher brasileira. E a gente faz com todo o prazer. Com certeza, esse é um diferencial da loja de Gleice no Cariri Garden Shopping. Além disso, moda masculina que eu vi, cuequinhas, hein, lindas. Sungas, cuecas, os homens também têm que ficarem luxuosos, não é mesmo? Com certeza, moda pra agradar todos os gostos é aqui na loja de Gleice. Então venha, pessoal, venha conhecer nossos produtos, venha conhecer nossa coleção exclusiva de moda praia e de lingerie. E eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. O intuito é realmente que a gente traga produtos requintados pra aumentar a sua autoestima, pra que você se sinta cada vez mais luxuosa. Foi um prazer, assim, pra nós, na Ferrovia, estarmos juntos aqui, com a parceria com a Gleice, com o lançamento da coleção nova. E aqui junto, trazer a nossa coleção também, né? Que tendências maravilhosas, modelos lindos. E que foi, assim, uma parceria perfeita, né? O verão chegando, os nossos óculos estão maravilhosos também. E a coleção dela está belíssima também. Então foi ótimo, foi um maior prazer com a Ferrovia estar aqui junto. Com certeza uma parceria de sucesso, porque a Gleice com os biquínis perfeitos, porque aí o verão tá chegando. A moda, o verão combina muito com a Ferrovia, né? Isso tem um a ver com a Ferrovia. Tá na cara que é sucesso. Muito bom. Bom, querida, eu gostaria de agradecer a sua participação no Mucimídia. E quem quiser vir aqui no Cariri Garden Shopping conhecer o quiosque, onde que fica? O quiosque, ele fica na entrada principal do Cariri Shopping. Ele fica entre a Riachuelo e a C&A. Tem modelos lindos e, inclusive, esse mês nós estamos com uma grande promoção. A coleção nova, ela está por R$ 99,90. A gente parcela também esse valor. Então eu convido a todos que venham ver nossa coleção linda e brilhar nesse verão, né? Com os óculos Ferrovia. Óculos Ferrovia e biquíni da Gilglin, hein? Lange e Rih também. Lange e Rih também. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.